Falou de vinho, tô bem, graças a Deus E na mão de Jeová, ele sabe de todas as coisas Tá meu filho, Jesus te ama, você e sua querida E seus familiares, tá bom? Deus te ama, ele também É isso mesmo, Dave MC Companheirismo, fé, atitude Tá ligado, nego, desse jeito Ó Hype Brooklyn Aham Ah, Hype Brooklyn Estilo preto feito gris Também não sou um branco mimado Feito postage na hip Gregory Mais barulhento que um Dory Mergulho a fundo só pra num boy além matar Dory Negou, continue a nadar Minha rima assusta, feito cambu Me chame coragem, mas eu não tô pra te escutar Voando no compromisso, rápido feito um missile Isso aqui não é viagem Louco pro resto da vida, mas louco ou consciente Doido feito crioulo, me chame rincão, sou sapiente E se o rap é medalha, me dá a número um Chamativo, feito ouro, pique clone do Shogun É isso mesmo? Magrelinho, rima na vale espadachim Cezé Sazon só temperou e no final é o que comi Minha rima é panela de impressão na banca Feito o gás da coca quando abre a tampa Fique ao bestia Einstein Meu rap é teoria, mas a carne é fraca mesmo Tem dor, sabedoria Na lei da gravidade, colite com a minha rima Pra tu ver que não se bate Porque nós tem disciplina, fê Vou piripaque e cê tomba no baque Se o rap é já 13, então segura o cheque mate Tira casaco, bota casaco Tiro no caco, virou diabo Mina, mas não trago Serviu mais um copo que vai ser virado Se um dia eu vou morrer, pra que eu vou cuidar de mim? Quero falar que vivi Que eu vi sobrevivi Deve sua cola pra adquirir Escutando o rock, bro Faço o rap em se decidir Disney free, referência Eu revivi na sua fita e faço mó free Descobri o X da questão Eu falo X grava, tô pronto pra falar Pronto pra atirar Só bala na agulha, só pra munição Na mente mal quente, engatilhada Vem o desenho, cê vai assistir Fatos reais, vem aqui nessa fita Da margem distante, você vai ouvir Tua mente vazia minha oficina Vem o desenho, cê vai assistir Fatos reais, vem aqui nessa fita Da margem distante, você vai ouvir Tua mente vazia minha oficina Mais frio que o Alasca, é tenebroso como a noite Depois da meia-noite eu só consigo ver a voce Eu no estilo cachorro, no pique e sabotagem Saboto teu estojo, minha caneta Viro back to back Na laje de covalho, solate Não me piso, eu viro mina Jacina de rap, nos engravatado lá de cima Na próxima esquina Estado de etanásia David tá de volta Feito a febre da malária Norte, amo no fim Eu tenho contato da morte É o louco pelo Dimas Perto do resort Tem um corrido com fé E não contado com a sorte Pica oitão na testa dos racistas E na dos loc É globo Shock, toque, toque Abre a porta, é morte Minha caneta é headshot Pot, usa a fuma Nunca chega e salva uma Sof, aí só fit E tá pagando de ladrão Contra o chip e ti Copia o flow do Dave, irmão Ah, ela lutava por direitos humanos Foi morta Amarela e franco assassinada Atiro lá pelos bota Rapa, tiroteio pro alto E mais um brinde Pois chegado sem saco pra alienado Mano, me diga Conspira O rap respira Me tira Na corda é a bamba da fé Eu tô de pé, né? Faço o que quiser É, mais um rebelde contra a pipoca Cé Estudioso na escola da Old School Passando a visão pra quem só vive disco Sou alienado no Brasil Vai pra Coreia do Norte Ou lá pra Coreia do Sul Corpo físico Estado emocional Faço rap igual capoeira Xingando no instrumental Evolução mental Desvi do círculo semanal Um dia marcante emocional Mas sei que Meu desenho Cê vai assistir Fatos reais Vem que nessa fita Da margem distante Você vai ouvir Tua mente vazia Minha oficina Meu desenho Cê vai assistir Fatos reais Vem que nessa fita Da margem distante Você vai ouvir Tua mente vazia Minha oficina Se vocês são carro Eu sou bicicleta Cês tão na mão da rua enquanto eu tô na contrarreta Milhão eu sou atleta Na certa eu não dou seta E o meu próximo passo não chega nos teus ouvidos Não interessa Vim da carajé Tô de pé Zé Muita fé Nunca ré Artilheiro Camisa 10 no rap mestre Só não existe o cartão vermelho Pra rap mais conhecido como Messi Rá Quando criança Eu só brincava de polícia e ladrão Hoje a brincadeira ficou séria Jão Brinca não É uma nota de oitão na mão Flúria, trombo, clique, clack Lá se vai mais um caixão E o diabo se diverte quando cê afundar o nariz Deixa não Faz ele chorar Abre o olho, fi Nunca acima Sempre abaixo É gol Racionais no som da caixa Eu ergo Louvado seja o meu senhor Que não deixe o mano aqui desandar É 39 quilos de coca Lá no avião da FAB Pra quem não sabe A Espanha é o maior ponto principal De entrada de droga Lá dentro da Europa Nós conhece a porta Meu sistema não sabota Cego é quem não vê As 29 viagens na mesma rota Sou terror da caneta Rouba larga e bombeta Rajada de verdade no sistema Feito tiro de escopeta Engravatado Fica em choque Né Loki Caminhada tem cicatriz Salve pro mano Kaique Seu caiaque Ajuda ali Um brinde só pros guerreiros Lamentam pro Zé Povin Também tem mano Luizinho e Ednaldo É Quem é irmão A gente sabe Nós lembra de quem ajudou O monstro que cês criou Feito o cavalo de Troia Joe Aqui é o vírus do sistema E o império nós sabotou Tchau Tchau Obrigado.